Pega p... Penga p... Pega p... Pemi p... Campo Belo Lua oxe flower иваем Mas tudo é carro Quando vai Vem, 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 conhece as coisas, tudo faz o cara mal Outro fala mal, outro paga problema, esse é o que eu entro O cara que mais estoura a música no universo Mulher, voz, pô, diga logo a caixada aqui no PPG Vem, vem, conhece as coisas, tudo faz o cara mal Na base, vai ser só tapar na cara Já que tu é da vida, isso é maravilhoso Mulher, voz, pê, 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 pê Pô, diga logo a caixada aqui no PPG Vem, vem, conhece as coisas, tudo faz o cara mal Na base, vai ser só tapar na cara Já que tu é da vida, isso é maravilhoso Vem, vem, conhece as coisas, tudo faz o cara mal Mulher, voz, pô, diga logo a caixada aqui no PPG Vem, vem, conhece as coisas, tudo faz o cara mal Na base, vai ser só tapar na cara Já que tu é da vida, isso é maravilhoso Mulher, voz, pô, diga logo a caixada aqui no PPG Mulher, voz, pô, diga logo a caixada aqui no PPG